Detox Produções, o número 1 da NETE Yeah! Há um ditado que diz o seguinte Cá se faz na terra, na terra você paga Quem com ferro mata, com ferro morre É de noção babáia, imorto Vamo a isso! Mataram nossa abeloxa, tiraram nossa abeloxa Mataram nossa abeloxa, tiraram nossa abeloxa A abeloxa, a abeloxa A abeloxa, procuro te ver, mas vou te ver aonde Mataram nossa abeloxa, tiraram nossa abeloxa Mataram nossa abeloxa, tiraram nossa abeloxa A abeloxa, abeloxa A abeloxa, procuro te ver, mas vou te ver aonde Mulher de preta tem luto, hoje perdemos nossa abeloxa A vítima tem tiro sem nenhum motivo 5 de junho do ano 23, hoje um disparo que apagou a mente Do doutor de todos e ciente, que qualquer baburo Mete a consciente, quem já sabe disso, tá nas nossas medas Mataram nossa abeloxa, tiraram nossa abeloxa Mataram nossa abeloxa, tiraram nossa abeloxa A abeloxa, abeloxa A abeloxa, procuro te ver, mas vou te ver aonde Mataram nossa abeloxa, tiraram nossa abeloxa Mataram nossa abeloxa, tiraram nossa abeloxa A abeloxa, abeloxa A abeloxa, abeloxa Proqueiro te ver, mas vou te ver aonde A abeloxa foi, deixa muita dor, quem não sente isso é porque é falso Já choramos muito, quase toda noite Bandeiro na foto, choro novamente A abeloxa não podia, pelo menos tudo em despedias Dizia que ia, mas depois viria Mas não lhe disse que era para sempre Me leva a chorar Tem mundo e tá chorar Tem piquete e tá chorar Tá subida e chorar Bexigane tá chorar Mamã Modelo tá chorar Winiba tá chorar Skane tá chorar Yeah! A 2D BBS na casa Papoite e Padre Turma dos Moços E aí, mundo no vejo Sim, despoi A folejenda Mugotapefe Pise E aí, o dele vai Armindo Que é só uma Descança em paz Uma pessoa basta Vai escrever o que nós estamos a sentir 2-0 2-0, 2-0, 2-3 Fechou, fechou A Veloxa Tirarando sua Veloxa A Veloxa Quanto adorei A Veloxa, ué Mamã A Veloxa Pro quero te ver Mas vou te ver aonde A Veloxa Detox Produçois O número 1 Danete